Bom dia gente, hoje vou mostrar para vocês como é que eu planto em cerâmica, vou me utilizar de um pedaço de telha, aqui eu já amarrei na parte de baixo um pouquinho de espadinho e vou usar meio vasinho que eu cortei, deu duas partes e também amarrei um pouquinho de espadinho em baixo para adiantar o vídeo para o vídeo não ficar longo, e vou me utilizar de duas rodriguezias, uma eu vou plantar aqui e outra eu vou plantar aqui, é um plantio muito simples, muito simples mesmo e onde a rodriguezia vai agarrar nas laterais tanto desse meio vasinho como o da telha e vai soltar raiz para tudo quanto é lado, lembre-se sempre, plantas de raízes finas, que eu costumo sempre dizer, raízes soltas, então vamos lá para não esticar muito o assunto né, não ficar muito longo, vou pegar aqui um pedacinho de arame de telefone, que eu às vezes cato na rua, pessoal do telefone, esse aqui era aqueles telefones fixos tá, ele vem dentro de um cabinho preto assim ó, costuma vir um branco e um azul, aí sempre que eu vejo o pessoal tá lá enrolado, tá encostado no muro, tá jogado no lixo, tá nas caçambas, eu cato, trago pra casa, aí eu corto ele a cada um metro, metro e meio, puxo e sai facinho, se tentar tirar dele comprido não vai sair, tem que cortar ele com metro, metro e meio e depois você vai tirando os pedaços, eu acho na rua, é de telefone fixo, aqui é tudo na economia, então vamos lá, por onde a gente começa, quer começar pela telha, quer começar pelo vazio, vamos começar pelo vazio, eu vou plantar ela assim ó, ó, vai ficar assim, bonitinho né, depois ela vai soltar raízes aqui, pode ser que ela dê uma desidratada, pode, normal gente, não fique se assustando não, às vezes a planta sente um pouquinho, mas depois ela se recupera, essa planta vai pra uma meia sombra, até ela se recuperar bem e depois ela vai dar uma luminosidade de 60%, nada de sol intenso em cima dela, 60% para as rodrigueses, mas tem que ter bastante luminosidade e de preferência bastante ventilação, essa planta gosta de viver solta assim ó, aí já ela começa a soltar raiz, as raiz vão crescendo, parece uns cabelão branco assim ó, aí ela gruda um pouquinho na cerâmica e o resto ela solta, por que que essas plantas de raízes finas soltam raízes, para que pegue a umidade que vem do ar, a umidade ambiente, grude naquelas raízes soltas e dali ela puxa a sua hidratação e até mesmo os nutrientes que vem junto com a poluição né, vamos falar em português claro, então eu to amarrando ela aqui, a Tami ela fala assim, ui faz mais direitinho, eu vou fazer, isso é uma planta aqui ó, ó, eu passei aqui eu fiz vários furos né, fiz vários furos aqui ó, passei aqui e já deu uma amarrada aqui, agora eu vou passar aqui ó, sempre pegando risoma, nunca amarrando bulbo e vou buscar esse daqui ó, 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 eu encaixei num de cima aqui ó, agora eu puxo por trás, deixa eu passar a pontinha que voltou, eu puxo aqui ó, ó, pegando o risoma, o risoma observe que tá entre os bulbos, tá pegando um risoma, tá, e volto por esse do outro lado aqui ó, por esse do outro lado aqui ó, vai sair aqui ó, 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 voltei aqui, formei, pego entre o risoma e, deixa eu ver se tem mais algum furinho aqui embaixo, tem, deixa eu só achar ele aqui que é difícil achar ele, pronto, já encaixei, ó, encaixei nesse furinho de trás aqui e vou puxar o arame aqui ó, ele tá formando um X e prendendo os risomas da planta, quando eu vejo que vai pegar o bulbo eu dou uma desviadinha e pronto, tá feito o plantio, ó, ficou assim, tá ok, mostrando pra Tami, ela tá certa, às vezes eu faço de longe e não dá pro pessoal entender o que eu faço aqui, mas eu tô tentando mostrar pra vocês que não se amarra bulbo, vi vídeo aí, já até contei a história né, o cara pegou um bulbo assim ó, vamos dizer que é essa bola azul aqui, esse é o bulbo, amarrou aqui ó, é de um canal que Deus me livre gigante, o dia que aquilo ali for equidófilo, eu passo a ser o Cristiano Ronaldo, tá aqui ó, já tá feito, plantiozinho, repare que a planta ficou acima e o espagno embaixo dela, não, perdão, abaixo dela, não embaixo dela, como já me disseram que eu faço isso, eu não faço isso, conforme eu rego aqui ó, esse espagno vai se manter úmido, vai manter umidade nessa cerâmica e vai evaporando e dando hidratação pra esta planta, por isso que eu falei, as raízes soltas vão pegar essa evaporação que sai deste espagno, tá ok? Então tá feito aqui um plantiozinho e meio vaso de cerâmica, deixa eu ver se ele fica aqui ó, aí, assim vocês vão apreciando. Agora vamos plantar essa outra mudinha aqui ó, essa outra mudinha aqui, agora num pedaço de telha, reparem que ele está bem furado, além desses furos servirem para eu plantar a orquídea, amarrar a orquídea, eles servem também de ventilação e conforme eu rego a água entra dentro deste furo e umidece a cerâmica por dentro, dando mais chance da planta ter por mais tempo uma umidade ali para que ela absorva, deu pra entender? E o, digamos assim, o adubo depois eu amarro uma trouxinha, ele corre, entra dentro deste, aquela água que vai correr do adubo, vai entrar dentro destes furinhos e vai permanecer ali, então cada vez que eu regar aquele adubo que grudou na telha, vai se umedecer e a planta, aí ela se alimenta e se nutre. Deu pra entender? É muito bom, é muito bom mesmo plantar em cerâmica. Eu só acho um plantio muito pesado, mas é muito bom. Para quem tem espaço e local para colocar, eu aconselho sim, é um ótimo substrato. Então ó, vocês reparam aqui, aqui embaixo eu coloquei um pedacinho de restinho de fibra de chatinho que eu tinha e coloquei sobre a fibra um pouquinho de esfábio, para que se mantenha umidade para a planta, ok? E vou encostar a raiz dela aqui, mas não vou ficar colocando, eu não vou pegar a planta e vou colocar aqui em cima disso aqui não. Eu vou colocar ela sobre, sobre isso, tá? Acima disso. Então agora aqui eu vou pegar um pedacinho, mais um pedacinho de arame, para que eu faça a mesma amarração que eu fiz no vazio. Eu quero que vocês comentem aí gente, como é que vocês estão vendo assim, a nível de aprendizado, de vocês estarem seguindo realmente algumas orientações minhas. Eu quero que vocês comentem isso, se está valendo a pena, se o canal está ajudando mesmo vocês, ok? É uma curiosidade minha, ok? Se vocês puderem comentar isso comigo, falar não Wilson, estou gostando, está dando certo aqui algumas coisas, entendeu? Eu quero que quem estiver fazendo o que eu estou falando aqui, se está tendo retorno, se está tendo, digamos assim, sucesso com isso. É, para mim é, será muito interessante saber isso, para que eu tenha uma noção, né, que se realmente está servindo para o pessoal aí, se realmente está servindo como orientação e se o pessoal, se alguém, alguns de vocês estão fazendo o que eu tento orientar vocês aqui a fazer, que é o meu sucesso, não é ensinamento, porque quem ensina é professor e eu não sou professor de nada, eu só sou um orientador e tento passar para vocês o sucesso que eu tenho aqui com a simplicidade que eu faço, meus plantis, minha adubação, as minhas regras, é, como é que eu encontro a luminosidade para minhas plantas, para que elas floresçam, não fico em tupino de fósforo, que é o adubo que eles dizem que é para floração, realmente ajuda um pouquinho, mas não adianta só ajudar se vocês errarem na luminosidade, não vai adiantar nada aquele fósforo na planta, se não acertarem a luminosidade. Estou aqui amarrando do mesmo jeito, viu Tami, eu não estou mostrando esse de perto, mas depois que tiver amarrado aqui eu já mostro. Sempre amarrando os rizomas, o rizoma da planta, nunca, nunca amarrem as folhas das plantas, ok? Vocês estão bloqueando a planta de crescer, vocês estão, e muitas vezes ao amarrar o bubo, aquele bubo pode vir a engordar, é que nem você amarrar um arame no tronco de uma árvore, quando ela é nova, aquele arame, se vocês não tirarem logo, com o tempo aquela árvore vai engordando, vai pegando porte, aquele arame vai cortando ela e entrando dentro, eu não sei se alguns de vocês já viram esse tipo de cena, de pegar um arame que entrou dentro de uma árvore, a árvore mesmo cicatrizou o próprio arame dentro dela, coitado, ou veio a cortar e fazer um machucado muito feio, é isso, por isso é que não se amarra bubos, se amarra no rizoma, aquele cordãozinho, ele esticou, deu um bubo aqui na frente, ele não vai esticar mais, ele é sempre aquele comprimento, desde que ele já deu um broto aqui, deu para entender? Por isso é que a gente amarra o rizoma, nunca o bubo, então olha aqui gente, está aqui um plantinho em telha, tá? E outro em vazinho, os dois são cerâmicas, daqui para frente agora, é não deixar essa planta secar, né? Aqui esse esfadno aqui, vai se manter sempre úmido, que ele não está pegando diretamente na planta, ele está só mantendo a umidade próximo à planta, porque essa planta é de folhas finas e raízes finas, elas desidratam e secam muito rápido, tá ok? É só fazer isso aqui e vocês vão ter sucesso, tá ok? Não deixando o esfadno ficar esturicado de seco, tá? Porque essa planta é uma planta que ela não tem bubos muito, que servem de reservatório, sabe? Tanto de água, quanto de nutrientes, ela tem uma hastezinha aqui, um bubuzinho muito fininho, que desidrata muito rápido, tá ok? Tanto essas como as orquídeas caneludas, as catleias intermédia, a lodigese, a risoniana, é... gutata, tigrina, tudo que tem aquele peceu do bubo que parece um toquinho de coqueiro, sabe? Que dá as duas folhas, as bifolhadas, tá ok? Aquelas lá também requerem um pouco de umidade, mas não em excesso, porque aquelas que eu estou falando, as caneludas, elas são muito aptas a pegar canela seca e apodrecer aquele bubinho, você entendeu? É só manter uma umidade, não e nunca, para qualquer planta, a não ser que seja uma planta de muito alagado, se manter com muito esfadno encharcado no pé da planta, tá ok? A rodiguesa menustra é de um lugar de entre 60 a 70% e na maioria das vezes, matas úmidas, onde tem ou tem uma lagoa perto, ou eu tenho um brejo, ou tem um alagado, um pântano, aí dá muita dessa planta aqui em lugares, desses lugares. Dá muita sim nas regiões dela, né? Essas plantas costumam ser muito costeiras de praias, muito próximas praias, onde se tem uma umidade do ar muito forte, decorrente da evaporação do mar e das matas ao seu redor, ok? Então, essa planta aqui requer ou sim um pouco de umidade, nunca encharcamento, senão se mata essa planta e ela tem que ficar com as raízes soltas. Aconselho plantar em cerâmica, plantar em toquinho, plantar em lequinho, nunca, nunca! Pegue uma rodriguesa que tem várias raízes soltas, assim, a montanha raiz, enfie em um vaso e plante com substrato. Eu não aconselho fazer isso, jamais! Esta planta, ela gosta de raízes bem soltas, tá ok? Tanto essas, como os sírios, entendeu? Eu sempre aconselho vocês, plantem num toquinho, coloquem um pouquinho de umidade sempre, quase nas pontas das raízes, nunca embaixo da planta, tipo caminha, são orientações minhas que seguem só quem quiser, ok? E decorrente das coisas que eu falo aqui, são coisas que eu vejo aí e não dá pra ficar calado. Eu sei que 99% dos produtores de vídeos têm vontade de falar, mas não sei porquê não falam, não sei porquê não falam. Medo do quê? Perder um inscrito que vai gostar mais do outro canal do que do seu? Amigo, quando acontece isso, não acontece que você perdeu um inscrito, você ganhou, porque aquele inscrito não acredita no que você fala, não confia em você. Então é melhor que quem não acredita em mim e não confie no que eu passo aqui, nem precisa me seguir. Pra quê? Pra quê? Só pra dizer que é inscrito? Não. Eu quero que o inscrito tenha confiança em mim, que eu tento passar pra vocês a mais pura verdade, ok? Então é isso. Tá aqui ó, dois plantinhos. Agora essa planta vai pra uma meia sombra assim, nunca no sol, nunca no sol essa sombra, essa planta, ok? Em um lugar arejado, onde eu vou mantê-la com uma umidade ambiente muito boa pra que ela volte a se reidratar e soltar suas raízes e brotar. Uma folhinha ou outra pode vir a amarelar e cair? Pode, normal. Isso é normal em qualquer planta, ok? Não se assustem por poucas coisas. Esperem, observem, a planta toda definiu, tem algum problema. Mas uma folhinha ou outra tá amarelando, vai cair? Deixa cair. A planta tá disponibilizando aquela folha, tá tirando aquela folha, porque ela tá mandando mais nutriente pra outra parte dela mesma. Pra que aquela outra parte brote em raízes e fique vigorosa e forte. Tá bom? Então é isso, gente. Antes de sair, mais uma vez o seu pidão vai pedir isso. Deixa um likezão e realmente confiar em mim. Acreditar no que eu passo aqui, que eu tento passar a mais pura verdade, sem invenções, sem muito nhenhenhen, muito mimim, muita... Eu ia falar outra palavrão, sabe? E sem muita frescura. Se eu tiver que sujar a mão aqui, eu vou sujar minhas mãos. De carvão, de terra, do que for. Pra mostrar pra vocês que não precisa ter medo. A terra te traz energia. A planta te traz energia. Quem tem medo ou achar feio mexer com isso, ai, porque vai sujar minhas mãozinhas, não mexe com isso, não. Deixa energia pra quem merece. A planta sempre dá... A planta, a terra sempre dá energia só pra quem merece. Fiquem com Deus. Um beijo no coração. E mais uma vez, muito obrigado por tudo, gente. Obrigado pelas palavras que têm me deixado nos comentários e elogios, ok? Muito obrigado às pessoas que confiam em mim e se inscrevem no meu canal, ok? E precisando de mim. Não tenham vergonha. Ai, Wilson, eu não sei como é que eu corto uma telha. Infelizmente, vocês vão ter que... A telha tem que cortar com uma planta, tá, gente? Então, peçam pra alguém que saiba manusear essa máquina pra se cortar a telha, cortar vasos, ok? Ou usem a telha inteira. É melhor do que correr um risco de se machucar, ok? Vim aí com Deus. Um beijo no coração. Aí tem o meu enfeite aqui, ó. Minha flor de Natal é a famosa coroa imperial. E tem dois brotinhos aqui que eu vou mostrar pra vocês como esses dois brotinhos... Hoje é dia 11. Eu vou mostrar como esses dois brotinhos até o Natal ele vai florir. É muito rápido essa planta. Essa planta é uma comédia. Ela tava aqui nessa folhinha aqui, ó, semana passada. Agora ela já deu a flor e a flor. É muito rápido. Essa planta é uma comédia. Depois ela some, fica só a terra, as batatas ficam enterradas lá. Ela não vai brotar no mês que vem, não. Ela só vai brotar lá pra... em meados de novembro. É um barato essa planta. Aí ela brota, por isso que ela chama flor de Natal. Porque ela vem sempre na... Dependendo, às vezes se dá muita sorte, ela vem na época do Natal e no dia de Natal ela tá aberta. E às vezes um pouquinho antes ou um pouquinho depois ela vem no seu ápice de floração. Ok? Mas por isso que ela se chama flor de Natal ou coroa imperial. Essa daqui não tá aberta não. Ela tá só começando a abrir. Ela vai virar uma bola redonda mesmo. Parece um globo. Redondo. Igual da fotografia aqui do vazio. Tá bom? Deixa eu mostrar de perto como é que ficou os plantios. Aí tem. Como é que eu amarrei aí. Tá vendo? Sempre pegando risoma. Nunca amarrando bubos nem folhas. Tá ok? Daqui pra frente é esperar a planta se desenvolver. Se desenvolver. E brotar, enraizar. E pro ano que vem, vem aqueles cachos lindos que a Rodriguesa e a Velustra nos dá. Aqueles cachos brancos chamado vel de noite. Tá bom? Beijo no coração e até uma próxima. Se Deus assim nos permite qualquer dúvida, comentário lá. Qualquer, digamos assim, vocês estão apanhando com alguma coisa nas suas orquídeas. Não tenham vergonha. Pergunta lá que eu tento ajudar vocês do fundo do coração pra que vocês tenham sucesso com as suas plantias. Tá ok? Fiquem com Deus. Um beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Valeu! Tchau!